O meu cabelo, sua retardada, você bagunçou ele inteiro. Triton, a Clarice quebrou a sua perna e você tá brava por conta que ela bagunçou o seu cabelo? É óbvio, o meu cabelo é minha identidade. Clarice, você quebrou a perna do Triton? E ele que pediu. Como que ele pediu? Eu ameaçei de quebrar a perna dele e ele disse, eu duvido você quebrar minha perna. Então eu fui lá e quebrei a perna dele. Achei justo. E quem colocou você pra lutar com ele? Eu especificamente falei pra gente não colocar você pra lutar com ele pra não arriscar de irritar Poseidon. Foi sua namorada aqui, ó. Eu não me arrependo de meus atos e se eu pudesse voltar no tempo, eu mesmo teria caído na porrada com ele. Perseu Jackson. Como se você fosse capaz de fazer um estrago pior que eu. Quer ver? Bora, outro item. Não! 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 Obrigado.